Uma quadrilha foi desarticulada durante uma operação em São João da Boa Vista. A operação recebeu o nome de Shark, foi realizada pela Delegacia de Investigações Gerais da cidade. Você está vendo aí, está granulada a imagem até para a gente preservar as pessoas que foram vítimas dessa operação. Essa operação teve como objetivo desarticular uma quadrilha especializada em roubos a lojas de celulares no interior de São Paulo. Você está vendo o momento em que as pessoas estavam trabalhando lá e de repente elas são rendidas por esses indivíduos. Um desses roubos foi registrado por câmeras de segurança. Aconteceu no dia 7 de fevereiro desse ano. Veja aí que um homem se passou por cliente em uma loja de celulares junto com dois comparsas, assaltou a unidade com o uso de arma de fogo. Você vê que eles vêm, rendem as pessoas. Para onde foram essas vítimas, Pagliani? E isso na próxima imagem você já está vendo aí. Na verdade, gente, eles colocaram todas as pessoas num cômodo atrás, numa sala atrás. Fizeram um terrorismo, né? Utilizaram arma de fogo. No total, oito celulares foram roubados, além de diversos chips de celulares. Toda a ação durou cerca de dez minutos. Só que assim, são dez minutos que parece uma eternidade, porque é aquele terrorismo. Nós vamos matar, nós vamos fazer, nós vamos isso, nós vamos aquilo. Olha as pessoas ali, né? No fundo da loja, o bandido articulando, trancando as pessoas, depois pegando todos os objetos. O seguinte, os clientes ficaram muito assustados, os funcionários também, estavam ali no local. De acordo com o delegado doutor Jorge Masi, responsável pelo caso, foram três meses de investigação, até que os criminosos foram localizados. No total, três homens foram presos, encaminhados à cadeia de São João da Boa Vista. Você está vendo todo um trabalho importante da Polícia Civil, e onde eles permanecem, inclusive, à disposição da Justiça. Eu tenho o doutor Jorge Masi falando da ocorrência, não tenho, produção? Tenho o doutor Jorge Masi aí. É, pô, se tivesse o doutor Jorge Masi, até para mostrar todo o trabalho que é feito, inclusive, da Polícia aí, ó. São três meses de investigação, doutor Masi com toda a equipe, doutor Jorge Masi com toda a equipe, buscando um a um, um a um, durante essa investigação importante, e é o momento da prisão que a gente traz aqui para vocês. Olha aí, ó, os caras vão assaltar, agora fica aí, ó, dá uma olhada, ó, ó, você está vendo? É, minha gente, não é fácil não, porque os caras cometem os crimes de celulares e acham que vão ficar impune, vão saindo e normalmente vão para outras cidades. E nesse caso, a polícia fez um rastreamento importante, fez toda uma investigação e acabou prendendo o trabalho que a gente divide com vocês aqui. Parabéns, doutor Jorge Masi, toda a equipe da Polícia Civil de São João da Boa Vista, é esse tipo de polícia que é sempre importante a gente mostrar. O bandido quer assaltar, ele vai assaltar, mas pode esperar que a polícia vai cair para cima dele.